Sr. Presidente, eu desejo, nessa oportunidade, falar sobre minha proposta de distribuição de resultados da exploração de petróleo no pré-sal e no poçal. Eu trato, primeiramente, da proposta de distribuição dos resultados do pré-sal. Quero, inicialmente, lembrar que uma parte relevante dos resultados da exploração de petróleo no regime de concessão é a participação especial devida pelas empresas exploradoras em função da extração de grandes volumes de petróleo. Em 2010, por exemplo, estados e municípios produtores receberam aproximadamente R$ 6 bilhões em participações especiais. No regime de partilha, essa participação será transformada em óleo excedente, o lucro da exploração dos postos de petróleo. Proponho que metade desse valor seja destinado aos estados e municípios produtores, ficando os estados e municípios não produtores com a outra metade. Em termos objetivos, estados e municípios não produtores ficariam com cerca de R$ 3 bilhões, igual o valor seria transferido aos estados e municípios produtores. Quero lembrar também que dos quase R$ 6 bilhões do valor de óleo excedente que, proponho, seja dividido entre produtores e não produtores, corresponde ao valor que, no regime de concessão, era destinado exclusivamente aos estados e municípios produtores. Estou também propondo a majoração da alíquota de royalties em campos que vierem a ser licitados de 10% para 20%. Com base no resultado de 2010, esse aumento propiciaria uma arrecadação adicional de R$ 10 bilhões, elevando a arrecadação de royalties para R$ 19 bilhões e R$ 800 bilhões. Desses 20 bilhões, estados e municípios produtores ficariam com R$ 9,7 bilhões, os não produtores com R$ 8,7 bilhões e a União receberia o R$ 400 bilhões. Quero dizer à V. Exª que as empresas petroleiras não pagariam maior volume de contribuição, apenas pagariam de royalties o que elas, no regime de concessão, pagam a título de participação.